Reconstruir um cabelo danificado leva tempo, mas Seda e eu vamos usar o tempo a seu favor. Nós desenvolvemos um tratamento noturno com bioqueratinas. Sua fórmula penetra profundamente durante as oito horas de sono, recuperando a saúde e a beleza dos cabelos. É só aplicar antes de dormir e nem precisa lavar na manhã seguinte. Agora você pode aproveitar sua noite de sono para reconstruir os cabelos. Novo Seda Tratamento Noturno.